Oi! Segunda-feira que não pode, não pode é legal porque assim como a semana está sendo aberta, nós fazemos um unbox de action figure. Vamos para mais um, vamos falar do rei Riz. Ele é perigoso, hein? Mas sorridente. Corta para a vinheta aí, produção. Olá, meu amigo. Olá, minha amiga do pode ou não pode. Como é que vão vocês? Todo mundo bem? Eu espero que sim. Pessoal, bem-vindos então a mais um unbox de action figure que não pode, não pode. Olha só que beleza. Dezenas e dezenas de unbox. Hoje, mais um da nossa tradicional coleção Masters of the Universe Oranges, patrocinada em grande parte pelo nosso amigo Marcel, o charmoso. Pois é, a gente vai falar do rei Riz, que teve sua primeira aparição na mini-comic King of the Snake Man. Ela conta como que o rei Riz apareceu em Eternia, na época do He-Man. O esqueleto e o Cobra Khan, eles estavam fazendo uma incursão ali nas cavernas da montanha da serpente e encontraram um poço. E esse poço dava acesso à dimensão para onde o King Riz tinha sido, o rei Riz tinha sido banido pelos anciões de Eternia. Os mesmos anciões que forjaram, por exemplo, a espada do poder. Tanto o King Riz quanto o esqueleto bolam uma armadilha, chamam o He-Man e tentam utilizar a espada do poder para poder libertar mais homens serpentes, os Snake Man. Então, essa é a primeira aparição do rei Riz. Fala-se muito pouco dele. Ele não gosta da Horda, como ninguém de Eternia gosta. Nem o esqueleto gosta da Horda. E ele não gosta dos anciões e também não vai gostar do He-Man porque ele é boa praça, ele é bonzinho. Enfim, essa história é muito interessante de verdade. Eu adorei ter lido. E ela tem uma equipe artística muito, muito boa. A gente tem o roteiro do Steven Grant. E a gente tem a arte do Bruce Timm. Pra quem não conhece o Bruce Timm, ele é o cara que fez o design do Batman lá de 1992. Todas aquelas animações da década de 90 pra cima foram baseadas justamente no design do Bruce Timm. Então, cara, uma das minicômics com a melhor arte e melhor roteiro que eu vi aqui em todo esse compilado de minicômics, que são as revistinhas que viam com as figuras originais lá na década de 80. Fiquei muito feliz de ter lido mesmo, cara. Mesmo. E a história é tão boa que ela pega pequenos elementos e elas vão encorpando o cânone do He-Man e dos homens serpentes, cara. É muito legal a forma como o Cobra Khan fica com medo e fala que tem uma língua dos homens serpentes que não é usada há milhares de anos. O esqueleto chamando ele de covarde. Enfim, eu acho toda a história muito interessante. E o esqueleto, como sempre, um traidor, né? Essa é a personalidade do esqueleto. É ele por ele mesmo. Se ele pegar um capanga dele e tiver que descartar, ele descarta com extrema facilidade. Inclusive, ele faz isso com o Cobra Khan. Ele fala que o Cobra Khan vai ser o espião dele junto com os homens do Rei Hiss e fala pra ele partir com o Hattler, com o Tonglasher. Eu acho que é Tonglasher. Ou Tonglasher? Eu acho que é Lashher. E com o próprio Rei Hiss. Beleza? Então é isso. O Rei Hiss, ele é o líder dos homens serpentes. E a gente vai dar uma olhada na figura agora. Corta aí, produção. Muito bem, senhoras e senhores. Está aí a caixa do Rei Hiss. Uma caixa toda boladona. Olha aí. Maior do que a tradicional. Bem mais larga. Tem arte aqui dos Snake Man. Olha só que interessante. Vem com diversos itens. Tem aqui o selinho Deluxe. A arte também na frente, compondo a logomarca de Masters of the Universe com as serpentes e esse adesivinho boladão aqui. No blister, se a gente chegar perto aqui, olha só. A gente vê as escamas das cobras. No blister. Eu acho isso bem criativo, bem interessante. Quando a gente vira a caixa, a gente vê uma arte muito bacana do He-Man com uma armadura toda especial para combater os homens serpentes. Olha só que legal. O próprio Rei Hiss aqui. Atila transformada aqui no outro canto. Esses são os Snake Man. A gente vê a Avia, a qual ele pertence. Tem o Rei Hiss, tem o Hattler, tem o Cobra Khan. Tem esse Thunder Punch He-Man. Tem o He-Man aqui com armadura especial. E um personagem aqui do Sandman, que eu não sei qual é o nome dele. Tem um mini manual aqui, para a gente poder ver o que o Rei Hiss faz. E essa é a caixa. Vamos tirar essa belezinha aqui, para ver como é que ela é. Vamos lá, gente. Primeira coisa, quando a gente abre uma figura, que não pode ou não pode, é pegar a Minicomic. Tem esse panfletinho aqui, que vem tradicionalmente com as figuras. Não em todas, mas em sua grande maioria, acredito que sim. E mostra as partes removíveis aqui, mais escuras na imagem. Beleza? Aqui no verso não tem nada. E aqui, a Minicomic, que tem uma arte aqui, que lembra do Noren. Depois eu vou falar sobre essa arte, do He-Hiss. E aqui eu vou reclamar, cara. Não tem como não reclamar mais uma vez. A Mattel veio trazer seus produtos aqui para o Brasil. Antigamente, quem fabricava e distribuía os brinquedos do He-Man era a Estrela. E a Mattel deveria ter entregue de novo para a Estrela fazer esse trabalho. Porque ela não teve competência nem de colocar os balões nas Minicomics. Então, o público brasileiro, para a Mattel, não importa. Ela só quer a nossa grana. Dá para a gente a história? Ela não quer, cara. Não nos deu uma tradução. Eu acho isso bizarro, cara. É uma falta de respeito gigantesca. Não mostrar para a gente os balões. A gente não sabe o que acontece nas histórias. É ridículo, ridículo. Uma atrocidade. Tem que criticar sempre. Um péssimo trabalho da Mattel. Péssimo trabalho da Mattel. Uma vergonha. É melhor não trazer o produto para cá. Eu prefiro ficar sem o produto. De verdade mesmo, tá? Lamentável, dona Mattel. Enfim, vamos falar sobre aqui o Rei Riz. Já estou mais calmo. A gente vai pegar a figura. E olha só que coisa interessante, pessoal. Para o lado negativo, mais uma vez. Eu pegando aqui o Rei Riz, o que eu sinto é um plástico de baixa qualidade. Na verdade, não parece ser uma figura da linha Masters of the Universe Oranges, tá? O plástico aqui da perna, dos braços também, ele é bem mais leve. Ele dá até uma certa impressão de seu oco por dentro. Parece uma figura daqueles brinquedos de camelô que a gente comprava no início da década dos 90. É realmente uma pena, tá? A pintura é muito boa. Eu não curto esse contraste, né? Essa verde com vermelho, com laranja, com marrom, com prateado. Existe um tom carnavalesco, mas enfim. Eu acho que a Mattel exagera aqui no design de alguns personagens. Ele vem com esse... O King Riz, ele vem com esse colete que é emborrachado. Está bem maneável mesmo. E a gente vai desmontando ele para poder montar o seu lado serpente. Essa pele que o King Riz tem, ela é uma pele artificial, né? Ele descarta ela para se transformar nessa figura abominável que vocês vão ver conforme eu for montando. Eu acho que é bem ordinário, viu, pessoal? Vocês estão vendo que tem várias serpentes desenhadas ali no corpo, né? É um amaranhado de serpentes. E o Riz, ele tem o dom de hipnotizar as pessoas, né? Segundo as mini comics, tá? Então, ele tem essas duas serpentes aqui substituindo os braços e essa cabeça de serpente. Eu posso montar ela também se eu tiver com o colete dele tradicional, né? Eu posso trocar a cabeça e substituir por essa aqui, mas eu não vou achar interessante colocar assim na prateleira, não. Eu vou colocar assim mesmo. Deixa eu tentar dar um foco legal aqui para vocês verem. Um lance que a Matteo fez também com essa linha e que eu acho que acaba sendo desinteressante para o público adulto é que ela dá um tom de brinquedo, de fato, para as action figures, né? Então, você olha assim... É uma action figure muito bacana, é muito legal os detalhes das serpentes aqui no corpo e tal. Mas, de fato, ela não parece uma action figure, um item para um adulto ter na coleção. O que ela parece é um brinquedo, né? E brinquedo é brinquedo, action figure é action figure, né? Não, tudo bem, isso é a mesma coisa. Mas existe o brinquedo de adulto e existe o brinquedo de criança. Enfim, os pontos de articulação do Riri são os tradicionais, mas... Eu confesso que eu estou até com um certo medo aqui de fazer a articulação dele funcionar. Porque me parece ser bem frágil aqui as pernas do Riri. Parece, de fato, que a figura está oca por dentro. Que coisa esquisita. Bem esquisito mesmo. Mas está aí o Riri, galera. Vamos desmontar aqui e remontá-lo. Antes de eu remontar o Riri, eu vou começar a falar sobre o design do rosto dele, tá? O design do rosto do Riri, ele tem um sorriso, cara. Ele está realmente com um ar muito simpático. Porém, é uma figura extremamente perigosa, tá? O Riri é muito perigoso, ele é muito mal, ele é muito ruim, cara. Então, não faz sentido um rosto simpático como o que o Riri tem. Tem, perdão. Eu vou mostrar para vocês uma arte. Essa arte é do Noren. Mais precisamente de Earl Noren. Ele que fez essa imagem aí. Essas artes do He-Man, elas eram muito famosas na década de 80, né? Artes promocionais. Olha só que legal, cara. Olha como o Rei Riri está assustador nessa imagem. Lá atrás a gente pode ver o Tonglasher, o Hattler e o Cobra Khan. Que são justamente os homens-serpentes que apareceram na minicômica. Então, você vê uma figura que, teoricamente, deveria ser assustadora. E, na verdade, quando a gente pega a action figure, a gente vê um rosto extremamente simpático. Que nem é o rosto que a Mattel colocou no design da figura, cara. Então, essa arte aí, ela acaba sendo, cara, inútil comparado à figura de ação, cara. Então, eu estou colocando aqui a cabeça e eu vou aproximar o Rei Riri. Se eu colocar aqui o escudo, vou mostrar para vocês as armas com as quais ele vem, né? Um escudo aqui vermelhinho, sem detalhe nenhum. Uma... um cetro aqui verde florescente, né? Eu acho que isso não faz sentido. Essas armas, essa cor, elas dão, de fato, um tom de brinquedo para uma figura que deveria ser voltada para o público adulto, né? Mas está aqui o Rei Riris e o seu sorriso. Olhem o design do rosto do Rei Riris. Olha que figura simpática. Parece ameaçador? Olhem esse sorriso. Olha que rapaz simpático, né? Se ele aparecer, se ele aparecer na sua casa, você vai abrir a porta, cara. Eu vim aqui vender enciclopédias. Então, cara, não dá, cara. Não dá. A figura em si, ela não é uma figura ruim. Ela tem as suas questões, mas ainda assim a figura é legal, cara. E é uma figura importante, de fato. Vai sair não, escudo? Saiu o escudo. Ela é, de fato, uma figura importante. O Rei Riris, ele é muito importante no cânone do He-Man, por mais que ele não tenha aparecido no desenho clássico, tá? Mas, cara, com um sorrisinho no rosto, desculpem. Não dá. A Mattel vacilou no design dele. Mas eu, ainda assim, ainda assim, gosto dessa figura. Eu acho que ela tem sua importância para o acervo. E aí, cara, eu vou começar a ser redundante aqui, porque os defeitos eu já falei, tá? Mas, ainda assim, eu recomendo. Eu recomendo, porque é como você não ter o Esqueleto e o Hordak na tua coleção. Você tem que ter os principais malvadões do cânone do He-Man contigo. Beleza? Então é isso. Estou aqui, agora, observando esses brinquedos, que não dá para chamar isso aqui de Action Figure. Vamos lá. Brinquedão. E aí, meu amigo e minha amiga do Pódio Não Pódio, o que vocês acharam dessa figura do Rei Riz? Complicada, né? Figurinha complicada. Mas faz parte. Faz parte, faz parte do acervo. É uma figura extremamente importante. É um personagem importante. Eu, realmente, não entendo algumas coisas que a Mattel faz, mas, enfim, vida que segue. Deixem os comentários aí. Eu quero saber as opiniões de vocês. Não esqueçam, antes de ir embora, de deixarem o like, sonho. O like de vocês, o joinha, é importante pra caramba. Importante demais mesmo. Valeu? E se você quiser ajudar o Pódio Não Pódio a continuar tendo Action Figures, nós estamos na reta final do nosso estoque. Daqui a pouco ele acaba e, infelizmente, os vídeos de Action Figure de Unbox vão acabar junto. Mas você pode ajudar a gente. Tem uma plaquinha embaixo onde está escrito Seja Membro. Você clica nela e, a partir de R$7,99 por mês, você ajuda o Pódio Não Pódio a seguir com o seu trabalho na internet e ainda pode participar do nosso Mala Direta, pode ter acesso a vídeos exclusivos e, ainda por cima, ganhar prêmios incríveis, como uma Action Figure do He-Man, olha só. Ela pode ser sua. Todo mês tem concurso cultural e você pode levar pra casa o He-Man Punho Boleador. Olha só que figura boa, que já tem o unboxing dele, inclusive. É isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.